Olá, bom dia! O Boletim Tempo Manhã desta segunda-feira já está no ar. O taxista José Augusto Ferreira Pires, de 45 anos, foi morto a facadas no domingo na Comunidade Nova Conquista, Zona Leste de Manaus. Agora pela manhã, colegas de trabalho da vítima realizaram uma carreata em protesto pela morte de José Augusto no centro da capital. A matéria completa você acompanha no programa Agora e também no Jornal em Tempo, às 6h20 da noite. E nesse domingo, milhares de candidatos prestaram concurso público para o INSS aqui em Manaus. Há pouco mais de 10 minutos para fechar o portão, ainda tinha gente à procura do nome, na imensa lista, para saber a sala de prova. Conseguiu achar o teu nome? Ainda não. Estou na procura ainda. Está chegando o horário, está acabando o tempo. Está acabando, falta 5 minutos. Os fiscais fizeram as últimas chamadas. Mesmo assim, alguns candidatos não conseguiram chegar a tempo. Trânsito, né? Trânsito, pessoas, muito sufoco. Geralmente as pessoas deixam para vir tudo em cima da hora. No Amazonas são 950 vagas e o gabarito deve ser divulgado nessa terça-feira. E ontem, policiais da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal prenderam um homem ainda não identificado que transportava 165 quilos de drogas do tipo skunk e pasta base de cocaína. O material estava em uma embarcação interceptada em uma das calhas do Rio Negro, próxima a Manaus. Em depoimento, o suspeito disse à polícia que a droga era de origem colombiana. E ontem, fiéis da Igreja Católica festejaram o Pentecostes no sambódromo e cerca de 100 mil fiéis participaram. A festa católica que marca os 50 dias da ressurreição de Jesus Cristo, esse ano teve novidade. 40 padres receberam as confissões dos fiéis. Muito importante, porque várias pessoas não têm oportunidade durante o ano, né? Nós que moramos na Zona Leste, a gente passa o ano todinho sem ter confissão. Só existe confissão na nossa igreja só uma vez por ano, né? Dom Sérgio Castriani, arcebispo de Manaus, falou sobre o tema da Campanha da Fraternidade, que este ano é Espírito Santo, fonte de vida e misericórdia. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém! É o nascimento da Igreja, a Igreja é a obra do Espírito Santo, que vem sobre os apóstolos, que começa a vida da Igreja, a missão da Igreja. Nós sentimos e continuamos essa missão. Não é a nossa vez, é a Igreja de Jesus que recebe o Espírito para ser anunciador da Moa Nova. Vai ser a missão do mundo. Então, por isso, é grande festa de família também, o corpo de Cristo. Música E nesse fim de semana, 250 atletas competiram na segunda Copa Diego Trindade, na Vila Olímpica de Manaus. No tatame, esforço e muita técnica. Música Na torcida, estavam os pais. Música O Vitor perdeu a luta, mas no esporte se aprende desde cedo que a derrota faz parte da vida. Mesmo assim, o choro foi inevitável. É importante ele competir, participar, e eu sei que a vitória vai vir, é consequência do trabalho que ele vai ter aí durante a vida. Agora observe esses dois jovens talentos. Cara de poucos amigos e vencedores. Esses dois aí participaram de uma das finais na competição. Depois da luta acirrada, veio o resultado. Música O que eu consegui no máximo foi que me dissesse pelo menos o próprio nome. Como é que é o seu nome? Alessandro Santos da Silva. Apesar da derrota, o Ayrton já aprendeu muita coisa no jiu-jitsu. Arnilok, guarda, um bocado de coisa. Depois de encerrado o combate, veio a premiação. Treinamento pesado, por isso que treino pesado é vitória, né mano? Os dois lutaram na categoria de 8 a 9 anos. Ao todo, cerca de 250 lutadores participaram da competição. A competição tem formado campeões no esporte e na vida. Mas o início dessas histórias vitoriosas começou bem lá atrás. O motivo não foi dos melhores. A Copa leva o nome de Diego Trindade. Lutador amazonense, faixa preta em jiu-jitsu, assassinado em 2011, depois de sofrer uma tentativa de assalto. Foi uma barbaridade. Eu perdi o meu irmão tão cedo. E a gente está continuando o sonho dele. Ele já trabalhava com criança. A gente está continuando o projeto dele. Desde a morte do atleta, a família dele criou o Instituto, que também leva o nome do lutador. O projeto atende crianças carentes da Zona Norte, aqui da capital. Através da luta, fazendo essa parte social num bairro carente. Lá, cobrando disciplina, responsabilidade, educação com os pais em casa. Média na escola. E na manhã de hoje, empresas de transporte da Zona Norte de Manaus paralisaram as atividades. O repórter Danilo Alves tem as informações. Isso mesmo, esse é o terceiro dia de paralisação dos rodoviários. Desde sábado, por volta das 5 horas da manhã, 30% da frota não funciona nos horários de pico. E 70% no decorrer do dia. Hoje de manhã, a equipe de reportagem percorreu os principais terminais de integração e também algumas paradas de ônibus. E nós verificamos que as pessoas ainda sofrem por conta da falta dos coletivos nas ruas. Por volta das 10 horas da manhã, a SMTU, a Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, o Sinetran e os rodoviários vão fazer uma reunião para tentar discutir sobre o reajuste salarial e outros cargos trabalhistas. Danilo Alves para o Boletim Tempo. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco na segunda edição do Boletim, às 10h50. Até lá!